Celso tem muito bom gosto e ele traz isso pra loja dele, com tendências, o senhor vai encontrar a moda masculina, feminina, infantil, a infanto tem pra festas também, mãe e filha, pai e filha. E agora com oportunidades, já vem cá, dá uma olhada nessa peça aqui que ele separou. Exatamente isso, a gente toda semana tá separando três peças com um preço mais bacana de oportunidade. Então, por exemplo, eu vou ter o chamise de R$ 229,00 por R$ 149,90. Ótimo preço, sem falar que você encontra também outras cores e também outros tamanhos, corre? Exato, exatamente isso. Vai lá, mostra a próxima. Vestido infantil, estampado, de R$ 159,90 por R$ 99,90. Esse baixou legal, hein? Bacana, né? R$ 60,00 de desconto, legal. Exatamente isso. Pode vir pra cá e tem também essa calça. A calça masculina, em jeans, né? De R$ 179,90 por R$ 109,90. Muito bom, sem falar que você faz aquela facilidade, né? Lógico, sempre. Negocia, tá? Ó, aqui você vai encontrar, como eu disse, a moda mãe e filha, pai e filha, que é muito legal, repito. Plus size, né? Plus size, tamanhos maiores, tá um pouquinho mais gordinha, pode vir pra cá que tem a roupa pra você, tá? Anota o endereço de telefone qualquer. Avenida Salgado Filho, 1841, loja 2. Telefone 24087227. Um bom gosto, o Celso, na loja dele, boneca de luxo. Um bom gosto, o Celso, na loja dele, boneca de luxo.